Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Nessa videoaula eu irei demonstrar como fazer a instalação de todos API no SDK Manager utilizado no Eclipse. Então para isso vamos carregar aqui o Eclipse Luna. E após o carregamento aqui, abaixo aqui temos o ícone, abaixo de projeto temos o ícone SDK Manager. Vamos dar um clique sobre ele e aguardar aqui o carregamento da tela. Então agora ele está estartando aqui o SDK. Agora ele vai fazer uma verificação no servidor de quais os pacotes disponíveis, quais as ferramentas que você pode utilizar, quais as versões de Android disponíveis. E ele vai te mostrar uma lista aqui abaixo com o nome e com a versão do API. Então aqui a gente tem a primeira opção é Tools, que são ferramentas. Vamos selecionar. Lembrando que ao selecionar todos os itens, vai dar mais ou menos um total de 91 pacotes. Isso aí ele vai indigir de você um bom tempo de download. Então aconselho fazer isso à noite, né? Para você poder deixar o computador ligado. E ele pode levar a noite inteira aí para conseguir baixar todos os pacotes. E vai dar um espaço necessário no seu computador de aproximadamente 39 GB. Então vamos aceitar aqui a licença. Vamos instalar. Então obrigado a todos. Até logo.